Boa noite, meu povo. E aí, vamos ver se deu ruim, deu ruim, nossa sementinha aqui. Bora ver quantas deram, né? Vamos abrir juntos aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Dalet Rodrigues e esse é meu canal, Dalet Rodrigues Rodas do Deserto. Embora eu fale de outras coisas, eu gosto muito das rodas do deserto. Pra mim, é satisfatório demais. E quem cuida de rodas do deserto, sabe também que é satisfatório, né? E uma das satisfações que a gente tem é abrir a semente. Eu tinha falado com vocês num shorts, acho que foi, a respeito de como salvar. Gente, às vezes a rosa do deserto de vocês fica com fungos aqui. E aí você acaba jogando uma semente, uma dessa aqui, né? Cheinha fora. Aí, o que foi que eu fiz? Eu consegui salvar aquelas mudinhas, aquelas sementinhas, colocando em papel. Eu tirei tudo da cápsula. Peguei papel, toalha. Enrolei. Elas não estavam verdes, elas estavam devês. E aí, eu coloquei no papel toalha e deixei uns quatro dias enroladinho no papel toalha, sem tirar esse fiapinho aqui, daquela semente lá que tava apodrecendo. Depois de uma semana, mais ou menos, não, acho que foi, é, foi quatro dias, quatro dias, gente. Quatro dias, repetindo quatro dias. Depois de quatro dias, eu tirei do papel toalha, sempre abrindo e olhando, pra ver se não tava estragada. Aí, eu destaquei, fiz o que a gente gosta de fazer, né? Que é tirar as sementinhas. E coloquei de novo num outro papel toalha seco e limpo. E aí, deixei mais uns quatro, cinco dias. Depois disso, eu peguei essas sementes e plantei. Qual foi meu erro? Eu coloquei pra germinar em papel toalha. Talvez, se eu tivesse colocado direto no substrato, nesse caso, eu tivesse sido melhor. E outra coisa também interessante, é que tem como a gente fazer o seguinte, a gente. Pegar um copo com água limpa. Se você tiver acesso a algum desinfetante, principalmente água sanitária, né? Que é o mais comum. Você coloca umas três gotinhas no copo de água, no caso dessas sementes, que deu problema de fungo e quase perde. É delas que eu tô falando. Coloca essas gotinhas no copo de água e deixa a semente por mais ou menos uns 20 minutinhos. Aí depois, você pode plantar, né? Enxaguar e plantar. Por que eu digo isso? Porque às vezes ficam alguns fungozinhos também na semente. Dalas, você tá dizendo com isso que se eu fizer isso, eu vou ter garantia de 100%? A gente com a vagem madura, a gente não tem garantia de 100% de nada nessa vida, né? Imagine uma vagem que a gente tá tentando salvar. Então, essa dica eu deixo pra vocês porque eu fiquei encantada. Deu certo. Em outro vídeo eu te mostro a evolução das mudinhas. Eu perdi porque eu não fiz isso. Eu não lavei com água sanitária como eu ensinei a vocês. Vocês pegam, colocam três gotinhas de água sanitária num copo de água limpa. Colocam as sementes que você já deixou esse tempo que eu expliquei. Mais ou menos uns 20 minutos. Depois, enxágua e planta. No substrato ou no papel toalha, se você quiser. Onde você quiser plantar. Aí vai dar certo e você vai gostar. Começou a zoar daqui na rua. Tava bom. Cachorro latino, buzina, ônibus, assim mesmo. Eles sabem como são. E nessa aqui que eu tô com vocês... Ignora aí, gente, o barulho. Por favor, olhem pra mim, pensem em mim, olhem por mim. Esqueçam eles. Eu tô aqui contando nossas sementinhas. Ó quantas já deram. Tá vendo aí? Vamos mais. Tô aqui catando enquanto converso com vocês. Enquanto a gente bate um papo pra ver quanto aquela capsulazinha. Só uma. A primeira que eu tirei. A irmã dela tá lá. Amanhã eu tiro. Vamos ver quantas sementes deram, né? Vou pausar um pouquinho aqui porque a zoada tá demais. Então. Continuando aqui. A zoada passou. Tô colocando num papelzinho toalha. Porque como eu vou plantar depois. Poucos dias depois. Não vou demorar muito pra plantar. Como eu disse a vocês. Tô com o projeto de começar de novo. Começar do zero. Aos pouquinhos. Voltar a ter minhas plantas. A gente é brasileira. A gente não desiste nunca. E aí. Essa primeira cápsula que eu plantei. Ela já tá me dando aqui. Meu Deus. Vou contar. Dois. Quatro. Seis. Tô com preguiça. Oito. Dez. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezoito. Vinte. Vinte. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Gente. Tem muita. Acho que tem mais de cinquenta aqui. Cinquenta sementes e eu ainda não terminei. Me desculpa. Eu não quero contar não, gente. Tô com preguiça. Aí. Depois vamos pedir a Deus que essas sementinhas elas consigam produzir. Que essa daqui foi na minha vermelha. Na Dalila que eu coloquei. Que eu polenizei. Com o qual nem lembro mais. Porque eu cuido de rodas do deserto, gente. Por diversão. Eu não tenho fins no momento lucrativos com ela. Não. Posso até ter, viu? Lá pra frente. Quem sabe. Se eu tiver oportunidade de vender. De ter uma variedade diferente. Pra mim. É um prazer. E eu acho que acabou. E aqui. Acho que tá tudo acabado aqui. Aqui estão as sementes que eu tirei dela. Uma vagem pequena. Aqui são as que estão germinando já. E amanhã eu pego mais. Colho mais algumas outras vagens que eu tenho. É sempre bom bater um papo com vocês. Conversar um pouquinho. Agora à noite. Né? Dizer a vocês que nunca desistam do que vocês amam. Do que vocês querem fazer. Que vocês sempre tenham paciência nas coisas. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente deseja. E a gente fica frustrado. Mas frustração não traz nada de bom. O que traz de bom é parar. Refletir. Ver o que é que pode fazer. E fazer o melhor possível, né? Sempre que a gente fizer o nosso melhor. Em qualquer coisa que a gente for fazer. A gente vai se dar muito bem. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Não esqueça de deixar o like. Esse like, gente. É tão importante. Vocês não fazem ideia. Né? De compartilhar com outras pessoas. Quem sabe nosso canal agora chega a 10 mil. E a gente continua crescendo, crescendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês continuem torcendo por mim como vocês fazem. Porque eu torço por todos vocês que falam pra mim. Que mandam sempre aquele... Aquela... Sabe? Aquela força. Aquele... Aquela... Como é que eu vou dizer, gente? Eu não queria dizer só... Eu nem sei dizer. Eu sei dizer que são coisas boas que vocês desejam pra mim. Sabe? Agora a palavra fugiu. Eu quero agradecer muito. Quero agradecer a todas as pessoas. Todas. Que sempre estão comigo aí. Nunca me abandonaram. Quando eu tava sumida. Nesse período que teve pandemia. Não sei o que. Não sei o que. Eu sempre perguntava. Sempre mandava mensagens. Teve pessoas que eu nem vi. Teve pessoas que eu vi depois de um ano. Essas mensagens. Muito obrigada. Matheus tá ali gritando. É alegria. Agradecer ao meu pai. Que sempre tá do meu lado. Minha família. Meu esposo. Minha sogra aqui. Sempre tos por mim. Todos vocês que tão aí. Porque se não fossem vocês aí. Eu não estaria aqui. Tá bom? E aqueles que tão chegando. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada pela confiança. E por estar no nosso canal. Um beijo. E depois a gente vai continuar. Vocês vão ver como é bom ter paciência. Pra ver como a gente vai longe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.